Se você não está experimentando em sua vida a quantidade de amor que gostaria, pedimos que você examine todas as maneiras as quais você está se mantendo separado do amor. Você faz tudo para si mesmo, você rejeita qualquer ajuda, você dispõe de tempo para conectar-se à energia da fonte, de qualquer que seja a forma que faça você se sentir bem, você pratica o autocuidado, você olha amorosamente para si mesmo, você acredita que você merece amor, você acha que o amor é algo a se temer, você tem medo de que aproveitem de você, você acha que o amor vai te machucar, todas essas preocupações foram o resultado do amor condicional, a ideia de que o amor é uma mercadoria a ser dada ou tirada ao capricho do outro, com base no seu comportamento e se você é considerado digno ou não, isso é controle, não é amor, o amor nunca foi o que te machucou, tem sido a ausência de amor que tem resultado em sua dor, você pode se liberar daquelas velhas atitudes, desses modelos antigos, e substituí-los pelo entendimento de que o amor incondicional é seguro, expansivo, nutrindo-se esse sentido maravilhoso tanto para dar como para receber, se você tem o hábito de se manter longe do amor, comece a tomar consciência de todas as maneiras pelas quais o amor tenta chegar até você e através de você, comece a dizer sim para amar, pouco a pouco, deixe entrar o amor, até aprender a confiar e apreciá-lo novamente, é assim que você faz seu caminho de volta para a casa, porque o amor é quem você realmente é, e é assim que sua alma está desejando se expressar, ao aceitar e ser amor, você estará abraçando sua própria verdade, e voltando para a infinita fonte de amor que sempre esteve disponível para você, e essa é uma coisa gloriosa para se ver, Arcanjo Gabriel